Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa aula 10 do curso de CorelDRAW, nós vamos aprender hoje fazer uma coisa bem bacana que eu gosto muito de fazer que é vetorização, para quem não sabe vetorização aí é a criação ou recriação de um desenho existente, eu vou dar um documento novo aqui, vou trabalhar com pixels, eu já escolhi uma imagem, vou chamar ela de foca e vou colocar 800 por 600 e a resolução 72 RGB, estou trabalhando aqui com CorelDRAW x8 mas funciona aí qualquer versão, vou dar um ctrl i ou arquivo, você vai vir em importar, mas ctrl i é mais prático né, eu já deixei salvo aqui uma imagem, vou posicionar ela aqui na minha área de trabalho do Corel e nós vamos trabalhar hoje aí com duas ferramentas, a primeira delas e a mais importante é a basier, a basier ela funciona aí como criadora aí de pontos chave né, o que é um ponto chave? Toda vez que vai ter uma curvatura aí no seu desenho, na sua imagem né, você precisa criar um ponto chave, mas vamos ver isso na prática aí como funciona, eu vou começar aqui criando um ponto chave aqui, essa curva ela vem mais ou menos até aqui, aqui nós vamos ter uma outra curva que vem até essa posição, aí você vai ter duas opções, você pode contornar toda a parte de fora e depois fazer a parte de dentro ou né, contornar aí a parte de dentro né, e depois fazer a parte de fora, eu nesse caso aqui eu vou fazer toda a parte de fora primeiro, então criei um ponto chave ali, vou criar um outro aqui, 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 lembrando aí também que vou deixar disponível para vocês aí na descrição do vídeo, né, para vocês poderem baixar e a mesma imagem para poder trabalhar com ela também, acredito que essa curva ela vá finalizar aqui, depois se der algo errado, se faltar aí um ponto chave, ou se tiver um a mais, dá para excluir ou criar, então, notem que cada vez que a curva troca aí de direção, eu crio um ponto chave, como aqui vai ser uma curva meio complexa, eu vou criar um ponto chave aqui e outro mais ou menos aqui, seguindo aqui, é, vou criar outro aqui e outro aqui, você não precisa obrigatoriamente criar no mesmo local que eu estou criando, é claro que tem que tentar ser, né, o mais próximo possível, para ficar fácil aí depois na hora de você criar as curvaturas aí da imagem, bom, vou finalizar aqui onde eu comecei, aí nós vamos aqui para a ferramenta de seleção, eu vou clicar com o botão direito aqui para trocar a cor da linha, né, e vou alterar aqui a espessura dela para 2, para ficar mais fácil aí, para a gente poder visualizar a linha, agora o que a gente precisa fazer é fazer as curvaturas na linha, para isso a gente vai usar aqui a ferramenta forma, né, ou shape, se o seu core eu tiver em inglês, bom, vou vir aqui na linha, botão direito em cima dela e vou na opção em curva ou to curve, né, no inglês, olha só como é simples, né, de criar aí a curvatura, muito fácil, né, vou vir aqui novamente, ó, notem que quando eu faço aqui essa curvatura, ele está estragando aqui a parte de cima, ó, aí eu tenho que vir aqui, puxar e ajeitar aqui a setinha de baixo, notem que são duas setas, ó, se por acaso elas sumirem, é só você procurar aqui onde você criou o ponto-chave, que elas aparecem novamente, mais ou menos isso aqui, não precisa ficar 100% perfeito, né, novamente aqui, em curva, essa aqui a gente dá uma subidinha, para quem tem mais dificuldade com o mouse aí você pode dar um pouquinho mais de zoom, né, aí você tem aí uma noção melhor do que está fazendo, né, sempre é recomendável trabalhar com bastante zoom, novamente aqui, mais ou menos isso, essa parte aqui da, de trás dela vai ser um pouquinho mais complexa de fazer, acredito, né, você puxa um lado, dá uma estragadinha no outro, aí você tem que ir ajeitando, mais ou menos aquilo ali também, notem como é muito fácil, claro que eu escolhi um desenho simples aqui também, né, para ficar mais fácil para vocês entenderem, mas funciona aí para qualquer tipo de desenho que você queira recriar, né, vetorizar, lembrando, né, que recriar e vetorizar aí praticamente a mesma coisa, no caso do vetor aí, vocês vão ver no final aí da imagem que, no final da criação que ela vai ficar uma qualidade melhor do que a imagem original, e assim a gente vai aqui fazendo todas as curvas, não vou pular o vídeo, vou fazer aqui parte a parte para não ficar nenhuma dúvida aí, geralmente pessoal não gosta muito que pule, porque depois tem alguma dificuldade no meio aí e não consegue solucionar, né, bom, olha só aqui o problema, ó, deu uma distância muito grande, vai dar trabalho para arrumar, né, então olha só o que eu vou fazer, eu vou dar dois cliques aqui ó, agora ele vai criar aqui um ponto chave, ó, aí eu consigo controlar essa parte aqui somente, ó, olha lá, agora ajeitamos um pouquinho aqui, né, notem que quando mexe aqui, mexe um pouco essa de cima, né, mas aí é só ajeitar também, belezinha, aqui também eu vou dar uma curvadinha nela de leve aqui, né, para não ficar tão reto, não tem tanto problema se ficar meio fora, mas eu vou arrastar aqui ó, aí, aí desconfigurou um pouco aqui, eu vou ajeitar novamente, beleza, agora, ajeitamos o lado de cá, é como se o Corel soubesse aí, né, onde ele tem que ir, né, ele vai bem certinho, olha lá, é, essa parte aqui eu vou fazer primeiro a de cima, para ter uma noção do que eu vou fazer na parte de baixo, de cima bem simples, aqui não pode ficar tão reto, né, senão vai ficar meio estranho, então vou mexer aqui nessa setinha ó, para ela dar essa leve curvadinha aqui ó, quase que imperceptível, né, mas ela tá ali, aqui também uma leve curvatura, nota-se que, se eu puxar agora aqui ó, não desconfigurou tanto não, eu achei que ia dar mais problema, foi mais tranquilo, então não vai precisar criar outro ponto chave ali, aqui é só ajeitar com paciência aqui, dá certo, parece até mágica, né, como vai se formando o desenho, aqui na parte do, do focinho dela aqui, acho que é a parte mais complicadinha, mas a gente dá um jeito também, né, na verdade eu deveria ter feito esse focinho dela aqui separado, né, porque ele tem cor diferente, mas só a gente dá um jeito depois também, aqui, basicamente isso aqui, se vocês repararem aí, a curvatura, o contorno, né, do desenho já tá pronto, agora nós vamos dar um jeito nos detalhes, por exemplo, aqui no caso da boca, né, eu vou clicar aqui, e aqui, já vou trocar aqui também a cor, né, pro amarelo, espessura, 2, vou vir na ferramenta forma, vou também, curvar, mesma coisa aqui, clique aqui, clique aqui, seleção, botão direito, 2 de espessura, forma, em curva, vai lá, praticamente pronto, vou fazer aqui agora, a sobrancelha dela, né, aqui, aqui, eu vou tentar fazer só com, com esses pontos chave, né, é, eu vou clicar aqui dentro, pra ficar preto, pra ficar fácil pra mim, me localizar ali na hora de, arrastar, quando aparece aqui, esses, quadradinhos, eles acabam atrapalhando um pouco, né, aqui você pode escolher, ó, aramado simples, aramado, rascunho, é, aí nós vamos ter outras opções aqui, aperfeiçoado, vou deixar aqui no aperfeiçoado mesmo, aqui eu tenho que achar agora, onde tá, a pontinha, basicamente é aqui, vou colocar agora aqui, essa curvinha, aqui, tem que achar agora, onde tá, o desenho original ali, basicamente aquilo ali, ó, vamos deixar ela assim, por enquanto, agora, vamos fazer esse detalhe aqui, né, eu acho que eu vou ter que criar um ponto chave aqui, ó, e outro aqui, também, amarelo, e, dois pixels, vamos, curvá-lo aqui também, temos que achar aqui, né, o, o ponto exato, né, da curvatura, acho que teria que ser aqui, aqui, e aqui, mais ou menos isso aqui também, notem que tá dando essa diferencinha aqui, né, ó, não ficou muito igual ali a, a imagem de cima, então eu vou trazer mais pra cá, porque vai pegar junto com o olho ali, os dois vão ser preto, então, acredito eu que, não vai aparecer tanto, olha lá, no caso do, dos olhos aqui, ó, é, nós temos aqui a ferramenta, né, elipse, né, é, eu vou fazer ela, mais ou menos aqui do tamanho do olho, meio difícil de acertar, né, notem que o olho tá um pouquinho inclinado, então eu vou dar um clique aqui no centro, opa, olha lá, ele libera aqui as setinhas, vou dar uma, giradinha de leve aqui, clico novamente aqui na imagem, opa, ctrl z, deixa eu vir aqui na ferramenta de seleção, deixar também eu trocar a cor daqui, né, pra mim, ter uma noção do que eu tô fazendo, agora aqui é só, acertar o tamanho, olha lá, como, é simples, né, notem que a borda em volta do olho, que ela é bem, espessa, né, bem grossa, né, então, nós precisamos aí também, de uma borda que seja compatível com aquela, acho que o 5 aqui ficou muito, o 4, acho que ficou mais compatível, deixa eu testar o 3, né, o 2, é, se não mudar a cor fica difícil, ter uma noção, não, o 2 é pequeno, o 3 é quase o ponto certo, acho que vai ser o 4 mesmo, então, preto, por dentro, é branco, né, então já vou clicar aqui, no branco, vou trazer ela, aqui pra fora, né, vou fazer agora, essa parte interna aqui, é o, basicamente, né, o mesmo processo, vou clicar, vou dar aqui uma leve inclinada, botão direito, vou posicioná-lo aqui, aqui, talvez uma leve inclinadinha pra esquerda, beleza, é, preto, né, borda preta também, vou já posicionar mais ou menos aqui no local, agora falta o branco, mesmo caso, olha lá, quase certo, hein, já vou, clicar com o botão direito aqui no branco, né, pra ficar com borda branca, e interno branco também, aí agora é só, acertar ali mais ou menos a posição, olha lá, basicamente é isso aí, vou clicar aqui, vou segurar no, no shift, né, e vou clicar aqui, aqui, e aqui pra, arrastar, os três de uma vez só, olha lá, só tô achando aqui, que esse de fora, ele, de repente, não ficou exatamente o tamanho correto, aí, esses dois aqui, né, um clique aí pra, direita, pra, ficar mais correto, acho que basicamente é isso aqui, bom, fizemos aqui já, a parte, do olho, né, é, agora, precisamos fazer essas linhas aqui, estão faltando, então vamos lá pra, desear novamente, vou dar um clique, aqui, aqui, amarelo, vou colocar aqui, um 2 de espessura, em curva, gravar, um pouquinho mais de zoom aqui, né, porque tá meio fora, essa linha, ela tem que acompanhar essa linha de baixo, ó, como o meu ponto chave ficou um pouco mais pra cá, então eu tenho que respeitar o meu ponto chave, mais ou menos isso, agora eu vou fazer a mesma coisa, né, nessas outras linhas aqui, 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 amarelo, 2, forma, ou shape, e, olha lá, muito fácil de fazer, né, ela só tá um pouquinho fora aqui também, dessa outra original, porque por algum motivo meu aqui, tá meio fora, não sei se eu fiz fora mesmo, provavelmente, né, mas não tem problema aí, tá, tá ajeitadinho aí, aqui, como eu mexi ali, deu uma, desajeitada também, ajeito aqui, não precisa ficar 100% fiel, né, porque, não é necessário, o máximo que você conseguir já, tá valendo, muita gente não conseguiria chegar a esse resultado aqui, né, sem o Corel, né, tentar fazer isso, na mão, não é tão fácil, embora muitos consigam, né, mais uma vez, quase tudo pronto, vou fazer agora essa, outra parte aqui, mesma coisa, clico, clico, vamos amarelá-lo, a cor não importa, né, você pode escolher a cor da sua preferência, eu coloco amarelo, porque, ele contrasta bem aqui com o azul, né, então, é mais fácil de visualizar, basicamente isso aqui, faltou alguma coisa, faltou, bom, primeiramente aqui, eu vou já, não, não vou, não vou já não, eu vou fazer o nariz aqui separado, né, que eu deveria ter feito isso no começo, mas, eu não prestei atenção nesse detalhe, bom, vou clicar aqui, para criar um ponto chave aqui, e outro aqui, outro aqui, se eu não fizer isso aqui, eu não vou conseguir pintar, o nariz separadamente depois, né, vamos colocar aqui um outro tom, só para não confundir, aqui, aqui tem uma, leve curvinha, né, esse ponto aqui, teria que ser mais aqui, acho que basicamente vai ser isso, né, vamos alterar aqui a espessura, para ver se ele cobre aquele amarelo, cobriu, belezinha, agora ele tem que ser preto, e preto, aí, nós tínhamos, né, um detalhezinho, em branco, mais ou menos nessa posição, é, agora, eu vou clicar aqui, né, se você não estiver visualizando, é só clicar no maisinho, né, ó, aqui no camada 1, né, aí você vai ter que, a imagem da foca, que é a imagem original, eu vou trazer ela, para o lado de cá, essa que eu desenhei, eu vou, selecionar ela inteira aqui, ó, botão direito, né, para ficar tudo preto, vamos ver se não faltou aqui, nenhum detalhe, então, por que que eu, eu desenho o nariz separado de novo, né, é, porque se eu fosse querer pintar ele, de uma outra cor, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui, vermelho, agora dá, mas antes, na hora que eu pintasse a foca, o nariz também ia ficar azul, porque eu fiz tudo junto, né, opa, ctrl z, somente o, o nariz aqui, né, que eu quero pintar agora, agora como que a gente vai achar, mais ou menos uma cor aqui, para a nossa foca, eu vou pegar aqui o conta gotas, e só escolher, ou essa, ou essa, ou essa, vou pegar inicialmente, essa aqui, ó, é só clicar aqui, e olha só, que bacana, né, tá aqui, e olha a diferença aí, do que que é um vetor, né, por exemplo, essa imagem que quando a gente aproxima, nós conseguimos, visualizar os pixels dela, né, dependendo do que você vai usar, a qualidade dela já não é muito bacana, agora essa que nós fizemos aqui, ó, olha lá, eu posso aproximar, e ela não dá aquela falha de pixels, né, ou seja, uma imagem de alta qualidade, uma dica aí para vocês, né, para quem tem criança, né, olha lá, você pode imprimir, para a criança colorir, né, muita, muita gente faz isso, né, bem bacana aí de fazer, tô notando aqui que o nariz, né, esse contorno preto aqui, do lado de dentro, ele tá um pouco fora, né, eu já vou aproveitar para ajeitá-lo, essa parte aqui também não coloquei curva nele, então ele tá muito reto, basicamente isso aí, como eu falei, né, 100% dá para fazer, dá, mas também dá muito trabalho, né, aí nós temos esses detalhes aqui, né, ó, eu vou fazer aqui uma bolinha já, mais ou menos do tamanho daquela, a minha tá um pouco maior, né, um pouco mais de zoom, opa, Ctrl Z, vai ser mais ou menos isso aqui, aí agora eu vou posicioná-la, mais ou menos aqui, aí no seu teclado, você vai clicar no teclado numérico ali, né, do lado direito, ou qualquer outro local do seu teclado aí, que você tem a tecla mais, né, você vai dar um clique no mais para duplicar a bolinha, ou, Ctrl C, Ctrl V, né, vou clicar no mais, e vou arrastá-la, a outra ali tá um pouquinho mais para baixo, vou dar um mais novamente, um pouquinho mais para cima à direita, outro mais, e direita um pouco para baixo, mais ou menos isso aqui, né, olha lá que bacana que fica, né, ó, quando você se perde aqui, ó, é só tirar o zoom, e aí posicionar aqui, o bacana agora é que eu posso ter uma foca aí também de qualquer cor, né, foca rosa, foca amarela, foca azul, escura, né, foca branca, que já estava, né, cinza, então, olha aí que bacana, né, então o Corel te dá essa opção, quem quiser fazer essas sombras aqui também é o mesmo processo, né, você vai pegar Bezier, vai selecionar e, né, clicar com o botão direito no X para tirar a borda, né, e colorir aí, né, usando o conta-gotas, né, você clicar no conta-gotas e clicar ali onde você, né, fez a sombra, certo? Muito fácil, né, pessoal, então, vou pedir para vocês curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, dar uma olhada nos outros vídeos, e vou deixar disponível aí também, né, na descrição do vídeo o download para você poder baixar aí a imagem usada no vídeo. Tranquilo? Então a gente vai ficando por aqui e brigadão. Tchau! Tchau!